E agora com vocês, Chocolini e Chocolites! Para a direita! Não! Mas para a esquerda! Não! Mais devagar! Me obedeça! Linda, filha! Maravilhoso! Me desculpe. Eu achei que fosse ajudar, mas não consegui controlar minha varinha. Mas a minha apresentação foi um sucesso! Todo mundo adorou! Non mais de prue tenho como estudar o eIC. Eu acho que… Vou adorar!